Música Ríete mujer, ríete mujer De esas cosas que a mí me pasó Esta cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer De esas cosas que a mí me pasó Esta cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Adiós corazón La más consentida Adiós corazón La más consentida Eres en mi vida La más preferida Eres en mi vida La más preferida Ríete mujer, ríete mujer De esas cosas que a mí me pasó Esta cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer De esas cosas que a mí me pasó Esta cosa y no la quise yo Esta cosa la dispuso Dios Música Estrela Música Ríete, mulher, ríete, mulher Essa coisa que a mim me passou Essa coisa e não a disse eu Essa coisa a lhe puso Deus Ríete, mulher, ríete, mulher Essa coisa que a mim me passou Essa coisa e não a disse eu Essa coisa a lhe puso Deus Adiós, coração A mais consentida Adiós, coração A mais consentida Eres em minha vida A mais preferida Eres em minha vida A mais preferida Ríete, mulher, ríete, mulher Essa coisa que a mim me passou Essa coisa e não a disse eu Essa coisa a lhe puso Deus Ríete, mulher, ríete, mulher Essa coisa que a mim me passou Essa coisa e não a disse eu Essa coisa a lhe puso Deus Ríete, mulher, ríete, mulher Essa coisa que a mim me passou Essa coisa a lhe puso Essa coisa a lhe puso